O Nicles aqui em Suzano tá com o estoque escolhido a dedo e comprou qualquer carro que eu vou anunciar, transferência é presente pra você. Apoio WebMotors e Santander Financiamentos e eu começo aqui falando de HB20. É 2017, tem 70 mil quilômetros, 52 mil e 900. Mais um modelo aqui, é HB20 Blue Link, esse é 2022, tá muito novo, tem só 17 mil quilômetros, 75 mil e 900. Do lado de cá, olha que bonito, é um Golf Variante 2018, tem 50 mil quilômetros, 126 mil e 900. Tem Duster, é Dinamic 2019, tem 45 mil quilômetros, 79 mil e 900. Agora dá uma olhada, você não encontra em qualquer lugar não, aqui tem, é Mustang GT Califórnia V8 2009, tem 40 mil quilômetros, 269 mil e 900. Fica aqui na rua Prudente de Moraes, 710 Centro Suzano, 954353591.